Quem botou fogo lá numa casa no Tag Juca, e nesse incêndio, faleceu Severiano Cortez. Otávio, rápido! Vem ver o Chuy, vai acontecer alguma coisa com ele. Eu posso ir com ele? Claro, Juca, claro. Olha, é melhor vocês voltarem amanhã, tá? Armin do oxigênio, rápido, por favor! E os sinais vitais? Ele teve uma parada cardíaca, rápido! Doutor, não seria melhor levar esse menino pra São Paulo? Só depois que passar essa crise, Juca. Vamos, Chuy, vamos, Chuy, reacha! Droga, seu Juca! Sim, pode falar, doutor. Por favor, chama os pais que tem na fazenda, rápido! E o Zé Maria também? Também, também, por favor, rápido! Cabelo, vai desagir, gira, fala pra ver o que tá acontecendo. Corta, pode deixar! Reacha, Chuy, reacha! Que droga! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Que droga! É... É... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? É... O que tá acontecendo? Legenda Adriana Zanotto